E aí galera, vocês já conhecem o nosso novo parceiro de canal, Onda de Animes? Lá você tem todas as novidades sobre animes, games, mangás, tem reviews e muita dica galera. Se você sonha em ser um desenhista profissional, tem muitas dicas pra você começar a iniciar galera. Tá muito show. É só clicar no link da descrição do vídeo que tá boladão. Vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Rodrigo aqui outra vez. E hoje galera, eu tô aqui pra trazer o unboxing de um headset que eu comprei, velho. Mano, eu comprei um headset por quê? Porque nas gameplays e nas lives que eu tô fazendo, eu tava usando o meu fone de ouvido do celular. O foninho lá, que tem o microfone e tal. Mas, tipo, a qualidade do som tava muito ruim. Então, eu decidi comprar um headset. Eu fui no shopping, comprei um headset e aproveitei pra comprar aí o GIFT Card da Steam. Cara, então lembrando, galera, eu preciso da ajuda de vocês. Me indica um jogo da Steam que eu possa comprar pra gente fazer gameplay, galera. Galera, eu comprei o GIFT Card de 30 reais. Vou tá mostrando pra vocês. E vamos fazer um unboxing desse novo headset que eu comprei. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, eu tô aqui já. Esse daqui foi o que eu comprei. O GIFT Card da Steam, beleza? De 30 reais eu comprei. Então, eu já vou tá raspando aqui o código e colocando a minha Steam. Eu vou tá esperando vocês me indicar aí alguns jogos da Steam pra gente jogar, beleza? Fazer uma gameplay boladona. Então, vamos lá. Vamos pro unboxing. Então, esse foi o headset que eu decidi comprar, tá? Da Multilaser. Pra quem não sabe, eu uso também, ó, o meu mouse. Eu tenho um mouse da Multilaser também. Ele é daqueles... Opa! Ó a câmera aqui, ó a câmera, ó a câmera. Aqui, ó. Eles é daqueles que acende a luz, ó. Eu acho que tá... É porque tá muito claro aqui o quarto. Mas dá pra vocês perceberem, tá? Ele vai mudando aqueles chroma. É chroma, né? Como fala. Olha lá, ele vai mudando aqui, ó, a cor. É muito bom esse mouse aqui. Eu recomendo pra quem não é um mouse gamer, assim, muito, né? Não é próprio pra games. Mas eu me viro com ele, beleza? Então, eu decidi comprar esse headset aqui da Multilaser, beleza? Ele é pra PC e notebook, galera. Mano, eu gostei dele porque o microfone dele, como fala aqui, ó. O microfone é retrátil. Você está vendo? Então, vamos abrir aqui só pra vocês terem uma ideia de como ele funciona. Vamos lá. Eu nem sei aonde que a gente... Vamos abrir aqui, ó. É aqui. Beleza. Vamos abrir aqui o lacre. Finalmente, né, galera? Tem um som de qualidade. Eu espero que seja bom, né, esse headset. Eu vou testar ainda em alguma gameplay ou live também. Vocês me falem, tá? Porque aquele fone de celular é muito amador, entendeu? Tipo, ele não é próprio pra live. Essas coisas não tem aquela qualidade, né, galera? Vou tentar abrir aqui com cuidado, né? Se caso tiver algum defeito, eu não posso violar a caixa pra poder trocar na loja. Beleza. Tá aqui. Abrimos aqui, ó. Essa parte aqui da caixa. Então, vamos ver como ele é, galera. Vamos ver aqui. Retirando aqui a caixa. Transparente e tal. Aí, ó. O headset aqui já. Olha como que a gente tira o headset aqui, né, galera? Vamos abrir aqui essa parte aqui da caixa. Aí, abrimos aqui, ó. Beleza. A gente retira. Mano, achei maneirão o headset aqui, hein? O que que eu faço aqui? Eu tenho que puxar isso? Tem que puxar isso daqui aqui? Tem que desembramar esses fios? Beleza. Vamos desembramar os fios aqui, ó. Pra ele poder sair por inteiro. Ele tá preso aqui na caixinha. Beleza. Vamos retirar aqui, ó. Por baixo, ó. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Vamos lá, vamos lá. Sem enrolação, galera. Ó, vamos lá. Comprei aqui, ó. O headset, ele não é USB, tá? Ele é entrada P2. Como eu faço aí... Como eu faço... Como chama? É... Gameplay. Eu acho muito bom aqui, ó. Entrada P2 pro celular. Tem como... Tem como... A única coisa que eu não gostei é que ele é uma... São duas entradas, né? Então eu vou ter que comprar também um adaptador, galera. Eu vou ter que comprar também um adaptador, né? Pra poder juntar os dois aqui e se tornar um só. Eu acho que tem isso aí em algum lugar. Eu vou procurar. Beleza. Mas vamos ver aqui, ó. Cara, o headset eu achei ele muito bonito. Ele tem essas almofadas aqui, ó. Pra deixar mais confortável, né? O ouvido. Achei muito interessante. Os detalhes aqui. De verde. Muito legal. E aqui, ó. Que eu tava falando pra vocês. Aqui, ó. Provavelmente é o controle de volume, ó. Do seu headset. Você pode controlar aqui o volume. Muito interessante. Nessa rodinha aqui, ó. Beleza. E o que eu achei mais interessante é que o microfone, ele é retrátil. Onde que fica o microfone aqui, Rodrigo? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Aqui, ó, galera. Aqui, ó. Puxando essa parte aqui. Eu nem sei como é que eu faço isso, hein, galera. É... Tô começando aqui também. Vamos ver. Puxando aqui, ó. Isso. Puxei aqui. Abriu o microfone do nosso headset. Eu espero que seja muito boa a qualidade desse headset aqui, né? Por ser da Multilaser, eu creio que seja bom, cara. Então, vamos lá. Eu vou ver. Na próxima gameplay, eu vou utilizar ele. Na live também, tá? Vou utilizar na live aqui pra poder ficar com uma qualidade melhor aí nos nossos vídeos. Beleza, galera? Então, é isso. Eu fiz aqui o unboxing do headset, tá? Aqui tá as configurações dele. Tudo bem? Pra quem quer ver as configurações, tá aqui. Beleza, galera? É... Achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Vamos ver como que ele funciona, né? No próximo vídeo. Mas é isso, galera. Esse vídeo foi só pra mostrar aqui pra vocês o unboxing do headset novo que eu comprei. Beleza? Aqui tá o gift card. Espero que vocês comentem aí no vídeo os jogos que vocês querem gameplay, tá? Lembrando que tem que ser um jogo de até 30 reais, né, galera? É... Eu não tenho mais que isso, infelizmente. Então, vê aí um jogo maneirão aí que vocês já viram jogar ou que vocês jogam e comentem aí pra mim que eu vou estar vendo e tentando comprar pra trazer pra vocês gameplay, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like porque ajuda bastante, beleza, galera? Então, tá bom. É isso. E logo, logo tem vídeo novo pra vocês. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.